Caríssimos irmãos e irmãs, presentes nessa nossa Sé Catedral e todos os que nos acompanham de suas casas na celebração desta Santa Missa em ação de graças pelos 397 anos da nossa cidade de Belém. D. Vicente, D. Teodoro e eu nos alegramos por estarmos juntos com as autoridades e a população da cidade para render graças a Nosso Senhor por todos os dons que Ele tem concedido à nossa terra para nos colocarmos em oração, pedindo ao Senhor que nos conduza pelos caminhos da verdade, da justiça, do amor. Essa Santa Missa é uma homenagem ao Senhor, por aquilo que Ele faz pela nossa cidade. É a cidade que se rende no louvor, na ação de graças a Deus. Essa é a nossa atitude interior para colhermos todos os frutos da celebração desta manhã. Na Sagrada Escritura, há um episódio no livro de Jonas. Deus manda o profeta para pregar numa cidade imensa, certamente muito menor do que é a nossa Belém de hoje. Mas lá dizia que precisava de três dias e três noites para atravessá-la. E Jonas se recusa. Ele tem medo da cidade. Existem outros profetas, que foram mais de práticas agrícolas ou rurais. Outros enfrentaram situações desafiadoras, como Isaías com a sua palavra, ou Jeremias que até ficou preso. E daí por diante. É sempre um jogo de amizade e de conflito, a presença do profeta em relação à cidade. Voltando a Jonas, ele tem medo da cidade. Acontece o que sabemos. Depois ele vai, mesmo a contra gosto, anunciar a cidade de Nínive. Deus queria que ele pregasse conversão. Jonas pregou destruição. O povo ouviu destruição e entendeu conversão. Todos fizeram penitência. E Deus perdoa a cidade de Nínive. E Jonas ainda fica de mau humor. Se assenta debaixo de uma árvore. E diz, eu sabia, o senhor tem coração mole. O senhor perdoa com muita facilidade. E o senhor, misericordiamente, se desce, ele desce para se explicar a Jonas. Eu não deveria ter compaixão desse povo, que não sabe ir para a direita ou para a esquerda. Queridos irmãos e irmãs. A cidade é aquilo que é. Talvez algumas pessoas, e podem estar presentes até aqui, ou acompanhando-nos de casa. Pessoas saudosistas. A vida boa era na minha terra. Onde todos conheciam a todos, as portas podiam ficar abertas. Ninguém roubava dos outros. Não usava de ter muro, nem cerca. Nem alarme. Quero dizer isso com muita clareza e muita sinceridade. O seu lugar, a sua terra, não é a sua casinha no interior. É aqui. O lugar para você ser feliz. A terra, a terra a ser amada, é esta. Com seus conflitos, com as suas virtudes, com seus defeitos. O prefeito, que recentemente assumiu, diante dos desafios, ele não pode dizer tchau. Ao contrário, ele sabe que lhe foi entregue uma responsabilidade, uma tarefa, para servir a este povo, a esta cidade, e para que juntos construamos esta terra. Esta é a nossa realidade. Esta é a nossa cidade. O que vamos fazer com a cidade? Como construí-la? Como prepará-la para celebrar os seus 400 anos? Nós temos algumas responsabilidades. Quero expressá-las de uma forma muito simples. Hoje, no evangelho que ouvimos, João Batista, que pregou no campo e na cidade, João Batista, que enfrentou figuras como Herodes. Ele diz qual é a sua tarefa. Preparar o caminho. Em outro texto, quando ele prega a conversão, alguns perguntam, o que a gente tem que fazer? Repartir os bens. Os soldados perguntam, os publicanos perguntam. A cada pessoa ele dá uma resposta. Daqui tiro uma consequência muito simples. Construir a cidade, significa que cada cidadão, cada cidadã, assuma a sua responsabilidade. Não fuja do bem que pode fazer pelo seu vizinho, pela sua rua, seu bairro. A responsabilidade de fazer o bem de que sou capaz. Talvez não seja capaz de fazer tudo o que é necessário. Eu sou capaz de mudar o mundo. Talvez não. Mas pelo menos o canteirinho perto de mim eu posso mudar. A palavra de João Batista é carregada de sabedoria. Quando ele diz que veio preparar o caminho do Senhor, eu fico pensando, o rastro que nós deixamos. Deus se sente vontade, a vontade para passar? Deixamos um rastro de bondade? Deixamos uma marca positiva naquilo que fazemos ou dizemos? Ou deixamos rastro de intriga, de divisão? Cada um de nós viva de tal forma que prepare na cidade ou em sua casa ou em seu trabalho, prepare o caminho do Senhor. Cada um de nós, aqui nós temos pessoas católicas, pessoas de outros grupos religiosos. Somos cristãos, todos acreditamos em Jesus como salvador. Cada um de nós viva de tal forma a preparar os caminhos do Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Algo que nós precisamos fazer. O salmista diz, Se o Senhor não construir a cidade, edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a constroem. É por isso que estamos aqui na igreja. Não se trata só de inteligência, ou de mão de obra, mas de coração. Quem se deixar conduzir pelo Senhor, pode edificar a Belém de 397 anos ou a Belém de hoje. Ninguém queira construir, só com as suas forças, prescindindo da presença do Senhor. Enfim, a primeira leitura, na carta de São João, diz que nós, quando rezamos, quando oramos, e pedimos o que corresponde à vontade de Deus, temos a certeza de sermos ouvidos. Por isso a nossa oração nesta manhã. Pedir a Deus pela nossa cidade. Pedir a Deus por todos, sem exceção. Que graças pediremos. Primeira luz do Espírito Santo. Pediremos a paz. A superação da violência. A responsabilidade de todos os que vivem nesta cidade. E pediremos, sobretudo, que ninguém viva de saudades. Mas, o lugar em que Deus nos plantou, é este. Este é o lugar da nossa felicidade. Este é o lugar da nossa realização. Temos três anos à frente para celebrar os 400 anos de Belém. A Arquidiocese de Belém, junto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, deu um primeiro passo. O que a Arquidiocese oferecerá a Belém, nos seus 400 anos, é fazer dessa cidade, de 15 a 21 de agosto de 2016, a capital eucarística do Brasil. Com todo o episcopado brasileiro, aqui presente, será a segunda vez que Belém se gerará um congresso eucarístico. A nossa contribuição, com o tema do congresso eucarístico, eucarística e partilha na Amazônia Missionária. Desde já, saiba Belém que este é o nosso presente. A realização deste grande evento nacional, nessa terra, porque sabemos das raízes sobre as quais essa cidade foi edificada. Nenhum de nós renegue a raiz cristã católica dessa terra. Para não edificarmos em vão. Para não edificarmos sem a presença do Senhor. Passamos um momento de silêncio. Agradecemos um momento de silêncio. Agradecemos um momento de silêncio. Agradecemos um momento de silêncio.